Salve, salve, cambada de corno, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo um vídeo aqui que vai ser um campeonato aí, beleza, vou tá trazendo um, só não eu né, eu e a galera da parceria vamos tá trazendo um campeonato pra vocês aí, topzera, tá ligado, eu não sei as comandas ainda, tá ligado, quem vai passar é o Mano Braz aí, e Mano, vamos compartilhar isso aí, velho, porque isso aí vai ser GG, beleza, vou deixar o Braz falando aí com vocês aí, sobre as comandas aí, como faz pra participar e tal, pode falar aí, Braz. É isso aí rapaziada, salve pra todo mundo aí, então galera, o campeonato de Critical Force aí vai ser muito da hora, é o nosso primeiro campeonato que a gente vai fazer aí, beleza, vamos ver como é que a gente vai se sair, vamos ver como é que vocês vão se sair nessa primeira etapa, nesse primeiro campeonato que a gente vai tá fazendo aí, E é muito fácil pra participar, cara, vamos fazer com 12 clãs, vai ser 12 clãs aí, beleza, e a gente precisa conversar diretamente com os líderes dos clãs, beleza, a gente não vai falar com os membros, pode ser que algum membro veja esse vídeo e indique o clã, indique o seu clã, mas indica, fala diretamente com o seu líder, entendeu? O que que vai acontecer? Como que você vai se cadastrar, como que você vai se inscrever pra participar do campeonato, cara, é muito fácil. A gente vai deixar o link do Discord aqui na descrição pra vocês, vocês vão entrar no link da descrição no Discord, a gente provavelmente já vai estar online lá pra falar com vocês, e vocês vão ter que mandar o cliente do seu clã, o clã tem que ter, mano, mais de 6 meses, cara, tem que ter mais de 6 meses, não pode, vamos supor que você quer participar, você vai criar um clã hoje, não vai adiantar, mano, não vai adiantar, a gente quer pegar alguns clãs aí... Lembrando, peraí, ô Braz, interrompendo aqui, você tem que falar com todo o seu clã, tá ligado? Tem que ser um bagulho de responsabilidade, porque na hora, tipo assim, se eu, hoje é o seu dia de jogar, se você não aparecer com o seu clã todo lá em sua reserva, cara, é eliminação, tá ligado? Outro clã ganha, mano, pode continuar aí, mano. Então, igual eu tava pensando assim, a gente não vai fazer exatamente, a gente não vai fazer uma eliminação, mas a gente vai fazer o quê? Vai ser 12 clãs, vai ser o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Cada grupo desse vai ter 3, vai ter 4 clãs, entendeu? Vai ser 12, então cada grupo do A, B, C e D vai ter 4 clãs, entendeu? E no grupo A vai ter esses 4 clãs, no grupo B, etc, entendeu? E vai chegar no grupo A, vamos supor que eu vou estar fazendo o grupo A e o TubeQ vai estar fazendo o grupo B, cuidando do grupo A, grupo B e cada sim vai cuidar de um, cada rapaz aqui que é parceiro nosso vai cuidar de um grupo, entendeu? E a primeira etapa vai funcionar como? Vai ser, o grupo A vai ser um grupo de 12 pontos, entendeu? Não vai ter empate, não vai ter, provavelmente, absolutamente não vai ter empate, então vai ser um grupo feito de 12 pontos. O primeiro e o segundo, os dois primeiros clãs que terminaram nesse grupo A, vamos supor que você vai jogar, vamos supor assim, grupo 1, 2, 3, 4. O clã 1 vai jogar contra o clã 2, o clã 2 vai jogar contra o clã 2 e assim sucessivamente, entendeu? Vocês vão entender melhor na hora que vocês estiverem no Discord pra gente explicar melhor pra vocês. Vamos supor que o clã 1 ganha do clã 2, o clã 1 já tá com 3 pontos, entendeu? Vai ser praticamente 3 jogos pra cada clã, entendeu? E no final vai somar esses 12 pontos, entendeu? E esses clãs que ficar em primeiro, que terminar em primeiro lá com 12, e o segundo ganhou 2 e perdeu 1, vai também, aí vai pra parte, que é as quartas de finais, a semifinal e a final. A partir das quartas de finais, já vai ser melhor de 3 e eliminação. Vai ser 3 mapas no mesmo dia e eliminação. Os mapas vão ser escolhidos por nós, os mapas vão ser escolhidos por nós, não vamos deixar você escolher o mapa, porque cada clã tem um mapa que joga bem. E desvantagem, é, mano, porque tipo assim, se você só treina o Boreal, aí o cara lá não treina, aí fica difícil, mano, o mapa vai ser surpresa, tá ligado? Então, já prepara, mano, treina todos os mapas, tá ligado? Só vai pra isso. Já fica preparado já pra você saber certinho, a gente vai estar o grupo, nos grupos que a gente fazer, nos grupos que a gente vai estar mandando todas as informações, vai estar só os líderes do clã, como eu já tinha comentado antes. Então, galera, se prepara, quem quiser, não vai ser cobrado nada pra participar, vai ter premiação para o clã principal que ganhar a competição, beleza? Outra coisa que eu queria deixar bem informado pra vocês, vocês vão estar vendo o vídeo até aqui, provavelmente. Então, galera, presta bem atenção, vocês vão, vai ser 5 que vai participar, vai ser somente 5. Vamos supor que você quer deixar uma reserva, você pode deixar uma reserva, porém, quem vai ganhar vai ser só os 5 que ganhar a final, entendeu? Se quiser deixar uma reserva pra caso, ah, eu não sei se eu vou poder participar tal dia, entendeu? Você pode deixar uma reserva, porém, só vai ganhar, a gente vai ter todos os nomes, tá? Vai ter todos os nomes pra não confundir depois, pra não ficar, ó, esse daí não tá escrito, esse daqui não tá, entendeu? Você vai passar o nome pra gente, a gente vai anotar todos os nomes e vai deixar na listinha aqui. Vai deixar, vai ser 5 pra principal, 5 na line principal e vai ter uma reserva. Porém, no dia da final, quem vai ganhar a premiação vai ser só os 5 que vencer a competição que vai estar lá na line, beleza? O reserva não vai ganhar, eu já vou estar avisando logo pra vocês não se confundir depois. Deixa um reserva pra casa acontecer alguma coisa. E galera, não fique, tipo, mano, não fica perguntando, ô, mano, qual é a premiação, qual é a premiação, não se preocupa com isso não, mano, preocupa em ganhar, cara. Não se preocupa não, é que a premiação vai ser boa, mano. Exatamente, e presta atenção, a premiação, quem for os clãs que for participar, a gente vai falar a premiação na hora lá que tiver os líderes, todos os líderes do clã, entendeu? A gente vai falar pra vocês, mas isso só depois que tiver todo mundo inscrito, que tiver a lista dos participantes, dos membros do clã de vocês, entendeu? Aí a gente vai passar mais algumas outras informações lá, entendeu? E é o seguinte, cara, a gente vai estar acompanhando todos os jogos, vai ter que mandar a print começo, meio e fim das partidas, entendeu? E se a gente ver que tem algum hacker, o clã já vai ser eliminado, não vai perder três pontos, não vai ficar W nem nada, vai ser eliminado na mesma hora, entendeu? E aí fica o tempo dos outros treinos. Lembrando, na hora da live, galera, vamos dar no mínimo 20 minutos pro clã aparecer, tá ligado? Isso, vai ter essa espera aí de 20 minutinhos pra vocês resolverem tudo, a gente vai estar mandando aqui. Então, galera, vai ser um... Esse primeiro campeonato que a gente tá trazendo aqui, ele vai ser um pouquinho, assim, mais baixo, vai ser porque a gente tá começando, então a gente também não tem certeza de como vai ser. Então vai ser um pouquinho menor a premiação, porém, se der tudo certo, cara, se der bom, a gente vai fazer o segundo e aí vai ser bem diferente, vai ter uma premiação maior, a gente vai colocar mais clã pra participar, entendeu? Provavelmente esse campeonato vai levar três semanas. E caso de dúvida, galera, pode chamar nós no Discord aí que eu tô on, pode falar comigo, com o Braz aí que nós estamos aí, mano. Isso aí, galera. E é o seguinte, mas só entra lá no Discord, cara, quem tiver interessado em participar. Não vai entrar Curioso, não vai entrar Kid, não vai entrar nada. Só entra quem realmente tiver interessado em participar. Se você tiver um clã e seu líder, fala com o seu líder e o seu líder quiser participar, pode falar com ele, conversa com a gente, a gente vai passar todas as informações. A gente tá passando as informações básicas pra vocês aqui. As básicas das básicas mesmo, entendeu? É, porque já tá quase 10 minutos de vídeo aqui, eu já tô ficando é doido, já. Beleza, só. É isso aí, galera. Só queria que vocês soubessem disso, que a gente vai fazer esse campeonato aí. E vai ter premiação, lógico, e pode ficar tranquilo que vai ser um campeonato muito massa. E depois do campeonato, o clã que ganhar, vai ter uma surpresa ainda maior aí, que eu ainda nem falei pros parceiros ainda. Sim. E deixa o like aí, porque se não deixar o like, eu vou tacar uma panelada, que não o Matheus falou. Então, é isso aí, galera, beleza? Tá aí o vídeo pra vocês. Caso vocês queiram interessado aí, só cola, mano. Discord tá na descrição, o primeiro link aí é nóis, mano. Falou! Tchau!